Esse é o coiote dos fluxo, tá? É o DJ proibido, um cara muito importante Puta que pariu Aceita, aceita, aceita Melhor que ele não existe, tá? Não vem que não tem mulher, caralho Fica na galáxia Acende o balão, uma roupa relaxar Nós tem a noite toda pra você beber e transar Fica mag, só safada, hoje a tropa te pega Fica mag, só safada, hoje a tropa te pega Bate a, bate a bucetinha Bate a, bate a bucetinha Pus, 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 cipadão, palcareca Bate a, bate a bucetinha 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 Pus, cipadão, palcareca Fica mag, só safada, hoje a tropa te pega Fica mag, só safada, hoje a tropa te pega Bate a, bate a bucetinha Pus, cipadão, palcareca Bate a, bate a bucetinha Pus, cipadão, palcareca O, 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 o DJ proibido Não, 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 é tipo B Acende o balão, fuma um pra relaxar Nós tem a noite toda pra você beber e trançar Pica-mec, sua safada, hoje a tropa te pega Pica-mec, sua safada, hoje a tropa te pega Bate, bate a bolsetinha, bate, bate a bolsetinha Bate a, bate a perca Bate a, bate a perca Bate a perca Fica negra Bate a bocetinha, você vai no pau